Folhêlho em lâmina delgada. Estamos observando um folhêlho, uma rocha sedimentar de granulação fina, usando a objetiva de menor aumento e um pouco do zoom da máquina. Estamos a nicóis descruzados. Portanto, temos aqui uma rocha sedimentar, cujo tamanho de grão é tamanho argila. Temos lâminas finas e paralelas, que apresentam esfoliação, que se destacam. Isso se chama ficilidade e por isso a rocha recebe o nome de folhêlho. Se não tivesse a ficilidade, seria uma rocha maciça e seria um argilito, por exemplo. Temos então essas lâminas que são mais claras ou mais escuras. Lâminas, lâminas mais claras, provavelmente com silt, formado por pequenas partículas de quartzo, tamanho silt. E aqui, predominância de argila minerais. Essas lâminas têm espessuras variáveis na rocha. Quando nós cruzamos os nicóis, temos esta imagem aqui. Mesmo colocando a objetiva de médio aumento, é de grande aumento, não conseguimos individualizar os grãos e fazer sua identificação ao microscópio. Portanto, aqui, para identificar os minerais que compõem essas rochas sedimentares muito finas, siltitos, argilitos, folhelhos, como é o caso aqui, nós temos que recorrer a outros métodos, como difratometria de raios-x. As lâminas em folhelhos podem apresentar espessuras de 0,05 milímetros a 1 milímetro. São formadas, ou então, pela alternância de partículas mais claras, mais grossas, como aqui, provavelmente silt, formado por quartzo. E lâminas mais escuras, com predominância de argilo minerais. Podemos ter também materiais mais claros, ou materiais mais escuros, ou então, uma combinação de ambos os fatores. Mas essas lâminas caracterizam os folhelhos, que fazem parte dos chamados lutitos, rochas sedimentares de granulação muito fina. Em amostra macro, esses folhelhos apresentam cores de vermelho amarronzado a preto. Esta rocha aqui provém de Santa Catarina. E, de acordo com sua composição, eles são classificados, então, em negros, quando contém muita matéria orgânica, silicosos, quando contém muito quartzo, aluminosos, quando são compostos predominantemente por argilo minerais, e calcíferos, quando contém muita calcita. Nesta lâmina aqui, podemos ver que a laminação do folhelho é bastante homogênea, com algumas pequenas perturbações na estrutura, como aqui no cruzamento dos fios. Então, um folhelho bem característico, que é o microscópio, tem como principal característica essa laminação, formada, então, por camadas mais claras e mais escuras. Tchau.